Meu nome é Dirce Pontos Tonche, atualmente eu presido a terceira idade, denominada Grupo Viver, onde a gente acolhe 40 idosas. A festa junina é o nosso suporte, é o que garante a nossa passagem do ano para as festas, como o dia das mães, fim de ano, dia da mulher e o lanche semanal, que a gente usa esse dinheiro da festa, que é o único dinheiro que a gente tem, porque é o único evento que a gente ainda está conseguindo fazer, porque para fazer um evento fora esse, as mulheres que frequentam a terceira idade, já não tem aquele pique, então esse evento nos ajuda bastante. Eu acho que a importância para elas, é mais importante para elas do que para mim, porque elas, eu acho que é o único lazer que elas tem, é o dia que elas vem na chuva, faça sol, elas estão ali. Eu tenho uma senhora de 92 anos que vem, vem de urbe para não perder, porque ela fala que é o único lugar que ela se diverte, embora não tenha tanta diversão, mas ela se diverte ali. O carro chefe da barraca é o lanche de porqueta e o ragu, e depois vem os outros lanches de frango, de carne desfiada, torresmo, então tem esses outros ingredientes. E a gente depende do público, para que a barraca vá bem, que a barraca ganha, para nos aguentar o ano.